Música Então, o show vai ser daqui a pouquinho, daqui a mais ou menos 10 minutos, tá? Só que você desculpa, eu não sou muito ligado em rock, qual que é o seu nome? Axel. E... é só para o Gans, né? Não ouvi dizer que vocês se desentenderam. Não. Bruce Lash não fez problema com vocês. Um pouquinho. E você gosta dos outros cantores, é tudo bem pra você cantar com eles, Axel? E... Cadê o Kurt? O Kurt, cadê o Kurt? É o Kurt ali? Kurt, você tá de boa com ele? Eu tô gravando. Eu tô gravando. E eles vão entrar. Então pode ir num canto ali e aí você pode treinar o seu sol e tal, porque eu preciso não. As cortinas vão abrir, a cortina tá aqui, vai abrir, a hora que abrir a banda já vai estar no palco tocando, você já entra cantando Sweet Iron Mind, que é a música inicial. Só que quando eu tocasse a peça, eu sabia que não faz sentido nenhum de você estar fazendo isso. Bem profundo, bem relaxado, fica em pé e bem equilibrado, mas vai num transe bem profundo. Agora esse aqui, ele cola a mão mesmo sem ser fisiológico. Agora aí, sua mão está colada. As palmas da mão estão coladas, quando você abre os olhos, você vê que não consegue desatar. Um, dois, três, abre os olhos, sua mão está colada. Tem fisiologia envolvida aqui? Não. Não. Não, já é hipnose, né? Não está colado. Engraçado, né? Você faz força e... Então eu posso colar ele na parede, por exemplo. Quando você encostar nessa porta aqui, você está colado na porta. Eu não saio mais da porta. A resão da energia. Olha que sua mão tocar nas suas coxas ali, você dorme de novo. Aí, eu vou improvisando, entendeu? Toda vez agora que eu te mostrar o controle do ar-condicionado, você dorme. Toda vez que eu te mostrar o controle do ar-condicionado, você dorme. Tá, meus olhos? Tudo bem? Olha aqui, ó. Um, dois, três, um, entre fundo, bem, os dois, relaxa, duramente. Quando ela abre, você fica bem acordado. Quando ela fecha, você fica com muito som. Ah, dá pra fazer sem tal, sem raporto. Dá pra fazer uma hipnose sem transe, né? Então veja bem. Diogo, você acredita em mim. Você sabe que você é um cara confiado. Você acredita na minha palavra? Acredito. Acredito. Põe o nome da sua esposa na sua mão assim. Imagina aí na sua mão. Agora junta as mãos. Aperta a mão. Vou contar de uma até três e você joga o nome dela no chão. Joga. Joga no chão. Joga no chão. Isso. E agora você vai falar o seu nome. Quando você fala o seu nome, você esquece o dela. Qual o seu nome? Seu nome é? Começa com D. André. Seu nome é André. Conversando com o D. André. Cadê o nome da sua esposa? Cadê? No chão. Está no chão? Está. Não é de série. Ah, é? Será? Quando eu põe na sua cabeça e você esquece? Você lembra só o seu. Qual o seu nome? Joga no André. Viu dela. Você sumiu o nome dela. Você sumiu o nome. Você não acha mais. Sumiu. Sumiu. O nome da sua esposa sumiu. Sumiu. Qual o nome da sua esposa? Sumiu. Sumiu. Você não acha mais. Meu nome é André. Você já falou. Eu sei que é André. Felipe André. Felipe André. De novo André. Você tem quantos anos? 31. 31? Vou bater o pé no chão três vezes. Quando eu bato o pé no chão três vezes, sua idade muda. Você já não lembra a sua idade. Você tem outra idade. Qual a sua idade? Seu nome é André. Seu nome é André. E quantos anos você tem André? E o quê? Vê na sua mente agora, a idade que vem. Qual a idade você tem? 3, 5 ou 7? Está confuso, não é? Beleza, mas quando eu toco no seu peito agora, você tem 5 anos, qual cidade, quantos anos você tem? Esse é um profundo relaxamento do agosto, muito bem, muito bem, você vai se sentir em estado de paz, Você vai entrando nas profundezas Da sua mente Nesse momento, se eu falar Acordo, não Acordo, eu não acordo Cauê, Cauê Mas Tem uma negociação Que faz ele acordar Cauê, eu sei que você adora Ser hipnotizado Eu falo com você agora, Cauê Porém, se você não despertar Numa contagem de 1 até 5 Você jamais vai ser hipnotizado E você quer vivenciar a experiência da hipnose mais vezes Então guarda um pouco para depois No ponto de 1 até 5 No 5 você desperta Porque você quer ser hipnotizado mais vezes 1, vai despertando 2, vai despertando 3, mais acordado 4, mais acordado 5, vamos aos olhos Bem despertando 5, vamos ao passo a passo